Olá pessoal, vamos ver hoje uma dica ligada ao direito administrativo e à administração pública? Hoje a nossa dica refere-se a uma diferenciação de conceitos, a administração pública no sentido objetivo e a administração pública no seu sentido subjetivo. A doutrina, ela coloca essa divisão nesses dois aspectos também caracterizados com outros nomes. A gente também pode vê-los em prova, a administração no sentido objetivo, também chamada de administração no seu sentido material, anotem aí, ou no seu sentido funcional. Então, se falar sentido objetivo é sinônimo do sentido material ou funcional. E temos a administração no seu sentido subjetivo, que é sinônimo de administração no seu sentido formal ou no seu sentido orgânico. Agora vamos ver o que significa cada um desses sentidos? O primeiro aspecto é o sentido objetivo. Sentido objetivo, material. Aqui eu estou me referindo ao funcionamento da administração pública, ou seja, a atividade concreta, imediata. O Estado desenvolve suas atividades sobre o regime jurídico de direito público, sobre os interesses da administração, sobre os interesses visando o interesse público. Ok? Então, se refere-se à atividade. Por outro lado, nós temos o sentido subjetivo. O sentido subjetivo, formal ou orgânico. Olha o próprio nome falando. Subjetivo se refere aos sujeitos. Ou seja, são aqueles que exercem a atividade pública. Quem que exerce? Os órgãos, as entidades, as pessoas jurídicas. Aí nós podemos ter as entidades vistas como as pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, as autarquias e as fundações públicas. E nós também podemos ter as sociedades de economia vistas a exemplo. E as empresas públicas como pessoas jurídicas de direito privado. Nós podemos ter entidades que também podem fazer parte da nossa administração pública. Aqui a gente vê que são entidades tanto da administração direta e entidades da administração indireta. E podemos também ter órgãos. Órgãos são vistos como aquelas espécies sem personalidade jurídica. O órgão, a gente trabalha posteriormente em uma mini-aula específica. Agora, os órgãos também constituem essa classificação da administração pública no seu sentido subjetivo. Porque são sujeitos que exercem atividades públicas. Atividades da administração pública. Vamos lembrar então, a administração pública se divide nesses dois aspectos. Sentido objetivo e sentido subjetivo. Sentido material e sentido orgânico. Fiquem ligados na nossa próxima dica e se inscrevam no nosso canal.